Para a alegria do ARMY hoje, domingo dia 9 de julho, tivemos um vídeo do DIN com mensagem e cartinha do Rob. Mensagem do DIN, julho de 2023. Pessoal, em julho tem o dia do ARMY. Eu realmente sinto falta de todos vocês. Na verdade, enquanto estou filmando isso, ainda posso ver todos vocês. Mas quando chegar julho, acho que vou sentir muitas saudades de todos vocês. Vou sentir muitas saudades de todos e acho que vocês também sentirão muitas saudades de mim. Enfim, já que liguei a câmera e tem um microfone bem aqui também. Vou cantar um pouco do que estava praticando. Enfim, tenham todos um ótimo mês. E eu voltarei para dizer oi no próximo mês ou no mês seguinte. Não se esqueçam desse rosto lindo aqui. Tchau. Vou... Jal senggin olgul. Itzimashivsho. Annyeong. DIN também comentou no post do Rob. DIN, o que você está fazendo? Isso é conteúdo meu. Por que você está me copiando? Deposite dinheiro na minha conta. Como você se atreve se você é um soldado privado de primeira classe? Copiando as coisas de um cabo. Nem pense em fazer contato visual comigo quando estiver de férias e me ver. E saiba que você será uma desonra para o BTS se não fizer parte das forças especiais. Tente conseguir até este mês. DIN sendo DIN. Carta do OB parabenizando o aniversário do ARMY. Eram suas refeições, né? Hoje em especial é um dia em que sinto sua falta mais do que o normal. Porque é o seu dia. Embora eu já saiba que as coisas que eu cresci acostumado são preciosas e importantes. Hoje, sinto que é um dia em que sinto esse sentimento ainda mais do que o normal. Acho que isso pode ser apenas uma parte do processo que acontece naturalmente ao se tornar um adulto maduro. Assim como as dores de crescimento que ocorrem conosco e que fazem partes de nossas vidas. E o centro dessa parte que é meu crescimento e minha vida é você. Você está lá e hoje é o seu dia. É um dia que quero expressar esse sentimento com o coração agradecido e de forma clara e pura para todos vocês. Muito obrigado e obrigado novamente. E eu te amo permanentemente e de modo imutável hoje também.